o alve galera do youtube leo de volta aqui com mais um vídeo no canal e dessa vez a gente vai de copa vencedor entre vencedores peguei o título campeão tô jogando aí com meu time secundário o joaima unite aí galera porque eu ganhei já essa copinha com o meu time principal mas como disse no vídeo anterior vídeo bugou e logo de cara cara eu olha o time que o joaima unite recebeu na final cara seleto de feras cara cara tá com timaço mas vamos à luta cara como na raça na raça no coração não que dá cara mas vamos 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 representar o joaima jogar bonito e vendo que que vai dar rola a bola roberto badio com ela carinho benzema quaresma por cima o benzema boa meu zagueiro tira ela aí zagueirão francês aí luiz adriano que isso luiz adriano tocou ali atrás falcão boa e lá vem falcão falcão cruzou tira a zaga boa bola tentou vavuba ali a bola ali puxule é lateral aí pro time do armadura rj timaço cara timaço que teste que teste bolão sobre o benzema bateu com randanovic espetacular e randanovic vai trabalhar nesse jogo em tira ali churli tenta tranquilizar sai bonito churli nem por um opa travado ali e lá vem falcão novamente falcão levou boa boa se camini é camini camini sei lá bom zagueiro mais uma vez tira minha zaga o joaima é valente tem que ser valente cara tem que ser valente luiz adriano para o felipe ventura o mito matique e lá vem matite boa luiz adriano na pressão ótimo atacante luiz adriano cara bola de ouro mas é ótimo atacante joga muito robinho e lá vem robinho pequenino robinho levando todo mundo que isso uma vuba tira a zaga ali churli adriano e o contra ataque e agora luiz adriano pensou parou cruzou para o churli voltou olha o churli silencen contra que que isso tá na rede e é do joaima e é contra do silencen que tentou ler um tentou recuo acho que o silencen ia tentar dar o toque de primeira o joaima sai na frente e lá vem roberto badio o benzema boa mavumba rabiou outro monstro na meiuca cara quem tirar esse cara não despreza joga muito aí no meio de campo rabiou um fran falcão na trombada ali patrick evrana raça chuta para fora bola para o mato meu amigo o jogo é de campeonato é jogo difícil o joaima é pequenino bolão no benzema e bateu e foi para fora o joaima é valente o joaima é é vai ter que ser astuto cara esse jogo é da é golias contra davica deu mas vamos lá vamos lutar matiago churli monstro churli aí que já tirei no comecinho aí andré a churli foi um presentão aí pra mim patrick evrana luiz figo a lenda do meu time lá vem figo limpou churli de novo por figo e lá vem figo cruzou o juizão marcou falta ali figo tomou uma sarrafada ali professor ali já vai ali a gente churli em lida ali o devriche devriche soltou o pé caprichar e figo batiu figo bateu em cima do quaresma dominou na volta puxou quaresma mais uma vez tentou a ligação falcão travado de chuta numa vuba estoura no falcão e lateral puxou a imã o night aí jogo complicado tem que tentar colocar a bola no chão triangular lá vai churli que isso ronfran ronfran estilo arrancatuco soltou o pé ali não adianta chorar não amigo saiu barato esse amarelo aí olha lá figo vamos mandar direta um vamos mandar um diretaço figo bateu forte demais foi pra fora o silencio que tá todo atordoado cara silencio que vai ser cobrado no vestiário depois daquele gol contra um recuo ali meio que sem pretensão acabou virando um gol para o joaima uniter tirando o peso da responsa falcão ronfran por cima no peito do benzemar e lá vem benzemar benzemar puxou tirou dois três levou bateu randanovic espetacular mais uma vez e randanovic randanovic bola na área tira a zaga rasga dali felipe ventura pede na trombada boa mavuba tranquiliza tentou a infiltração por luiz adriano benzemar tentou a cavadinha tira a zaga churli de primeira por luiz adriano e agora amigo puxou pra dentro boa dengue forte boa tengue boa luiz adriano guerreiro lutador travado pelo de bris dá o bote e lá vem ronfran 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 tentou no vazio boa minha zaga tira ela é na superação é na raça é na bica bota vamos colocar com o coração joaima uniter time novo tá começando boa evra ventura perdeu ali boa yangar yangar o francesa zagueirão joga muito devry Que isso, Patrick Evra Deixa só a bola sair, filho Se enrolou com ela ali Juanfran, Falcão Boa, Evra E o contra-ataque agora, Luiz Adriano Travado ali pelo De Vrij O Tchule E lá vem o contra-ataque, olha o Falcão chegando Boa, Evra Tira, sarrafa ela Dá uma canetinha básica ali no Falcão E dá o lateral ali Pro Armadura RJ Mavuba, cabeceia pra trás Na verdade o Evra Andando o Vite, monstro Luiz Adriano, Figo Tentou ali, lá vem Quaresma Quaresma, levou Tira a zaga Isso aí, Joaimonite Tira ela bonita, Mavuba Luiz Adriano Bolão, por Ventura Olha a bola pro Tchule, e agora Tchule Mano, mano, chegou, bateu, Silice Voltou Tchule bateu Tá Na rede E é do Joaimonite André Tchule é o nome dele Sincronia ali do trio Do trio ofensivo ali Felipe Ventura Luiz Adriano e André Tchule Joaimonite vai sendo valente contra um gigante Sai Silice, trombada Tira Matite E lá vem Matite E lá vem Matite No vazio E lá vem Benzema, meu amigo E lá vem Benzema Chegou Benzema Limpo 1, limpo 2 Bateu Randonovic Espetacular Que isso Randonovic Vai garantindo aí o Joaimon Final de primeiro tempo Armadura RJ J0 Joaimonite 2 Guerreiro O time do Joaimonite Vamos pro segundo tempo Rola a bola Luiz Figo Benzema E lá vem Benzema Quaresma Sai Angar Dá uma bica nela Entrou pro Dovice No lugar do Robinho Ele vai vir pra cima Figo Tchule Puxou bonito Que puxita Levou o Andrea Tchule No vazio Pro Figo Mas o Figo é muito lento Tinha que ser o Luiz Adriano Luiz Adriano Ele puxou o Roberto Bate pra trás Ele tá achando que tá com marcação individual Eu não tô com marcação individual Nem ninguém Tira ela Não coloquei marcação Nem ninguém Tá indo na raça mesmo Na superação Benzema De primeira E Benzema Lá vem Benzema Bateu Randonovic Espetacular Rebote pra fora O Thiago bateu pra fora Randonovic Tá se superando O Randonovic Tá se superando Tá vencendo um dos Nomes do jogo Do Joaima United Luiz Adriano Na trombada E lá vem Thiago Thiago Lá vem Thiago Brasileiro Thiago Naturalizado espanhol Levou Thiago Quem diria que o Thiago Foi cria do Flamengo Quem diria amigo Thiago e Rafa Rafainha Duas crias aí Do Flamengo Filhos do Mazinho O Rafinha Continua brasileiro Bolão Sai Randonovic Põe o peito nela Por que você não pegou Filho Só voltando no assunto O Rafinha e o Thiago Dois brasileiros Dois brasileiros Tudo cria do Flamengo Thiago naturalizou espanhol Pra quem não sabe O Rafinha Tá no Barcelona Tá no Barcelona É... Mazinho que optou Morar na Espanha Né cara Devido a muita violência No Brasil Vai se fazer o que né Uma grande Mazinho E lá vem Benzema Na superação Edilson Dá uma bica nela Luiz Adriano Bolão Puxule E agora Felipe Ventura Tira Matite Eu não esperava Que o Bolão Agora Rabiou Olha o Rabiou Tentando costurar Boa Tengue que é muito forte Quaresma Bolão O Kudovic No vazio Pro Benzema Sai Randonovic Também se deve muito A estamina do time dele Que tá realmente Muito baixa Eu acho que ele Não recuperou a estamina E lá vem Churli Olha o Churli Levou Travado Pelo Matite Churli Bateu Escanteio Travado ali É escanteio Pro Joelma United Joaima vai se superando É isso aí galera Vamos lá Joaima Vamos lá Luiz Figo Monstro Homem das bolas paradas Desse Joaima United Bateu Cruzou Tirar a zaga No rebote Edilson Quem foi Edilson? Dormiu meu filho Edilson Dormiu no ponto Parceiro Boa Randonovic Ligação direta No Rabiot Ventura Edilson Carrinho frontal O Doves E agora amigo Olha o Benzema Benzema Espanou ali Foi para a mão do Randonovic E o tempo passa Joaima é valente Vai se superando como pode Vai na raça No coração Boa Boiangá Tira ela Boa Roberto Baggio Lá vem Mavuba Cavadinha ali Para o Luiz Adriano Tira Boateng Mavuba Gigante Guerreiro Tocou ali Para o Churli Nossa Essa bola Passa para o Luiz Adriano Amigo Ia ficar pequeno Para o Silas E o contra-ataque Agora amigo Olha lá Angel de Maria Estou falando que ele veio Com força máxima Para o segundo tempo Tira ali O valente Evra E o Joaima United é valente Lateral aí Para o Joaima United Joaima vai se superando Galera Pegamos um seleto De estrelas aí Tim maço Tim maço mesmo Estamos ganhando Luiz Adriano Na pressão Boateng Juan Fran Thiago Benzema E agora amigo E lá vem De Maria Boa Camilere Tira ela Volta para o Thiago O armadura é valente Vem para cima Thiago Boa Tira ela bonito E agora amigo Boa Churli Churli se supera ali na frente também Boateng De Vrij Juan Fran Di Maria Quaresma E lá vem Di Maria Boa Yanga Dá uma bica nela É na raça Está chegando ao final do jogo Joaima Segura Segura como pode Rabiou Adriano Rabiou Limpou um Limpou dois Chegou Para fazer Bateu E o Silencio Se redime Faz uma defesaça Era para colocar no canto Mas o Silencio Também mesmo assim Foi uma defesaça Queima a roupa Vamos Figo Figo Cruzou Nas mãos do Silencio E lá vem Silencio Dá uma bica nela Buscando ali o Benzema Thiago Di Maria Boa Mavuba Na raça Boa Felipe Ventura E lá vem Badiou Rabiou Lindo Figo Luiz Adriano De primeira Travado ali Volta de novo no Badiou Di Maria Volta para o Badiou E lá vem Roberto Badiou Tentou No vazio Boa Minha zaga está soleta Está tranquila Jogo sofrido O jogo caminha para o final Rabiou E lá vem Benzema Benzema Levou Vai costurando Gizema Na linha de fundo Chegou Travado pelo Rabiou Dá uma bica nela Volta no peito de Matite E lá vem Matite Bateu para o gol Na mão do Rondonovic Pode acabar professor Rondonovic bateu para frente Final De jogo Joaima Unite É campeão Leva aí os três agentes aí do Do David Milano Fosse de bola maior do cara Mas a gente lutou como pode Rondonovic o nome do jogo Monstro Está aí Joaima vencedor da competição Bom galera Espero que tenha gostado Comentem Avaliem Deixem o seu like se a gente merecer Canais parceiros O link vai estar na descrição E é isso cara Está aí Na luta Na superação Na raça Vamos lá Vamos para as contratações Vamos ver quem é que vem Para o nosso time Ganhamos esse Agente Que eles estão fazendo Uma promoção Um bônus Para você entrar todo dia No MyClub A espera dos agentes Da UEFA Que provavelmente vai ser Lá para o dia 11 Ganhar esse Agente de atacante Vamos abrir Para ver quem é que vem Vamos ver quem é que vem Vamos ver quem é que vem Vamos ver quem é a fera Que vem fazer parte Do seleto Do Joaima O Nike Vamos esperar Para ver quem é que vem Vamos ver quem é que vem Quem é que vem Passou da bola preta Já era bola preta Vem na bola adorada mesmo Chuteira da Nike Matou na caixa Quem é que vem Garotinho Berramino Joga na Inglaterra Na Liga Inglesa 22 anos É Vamos usar Eu preciso de jogadores Para o meu time Vamos lá Vamos adicionar os membros Do MyClub Vamos ver quem é que é a fera Que vem aí Vamos que vamos Vamos lá Para os Olha lá Quatro agentes Que eu ganhei também Da offline Da Copa offline E mais um de 100% Então Bastante contratações Para vocês aí galera Vamos ver quem é que vem aí Para fazer esse O Joaima O Nike Ficar mais fortalecido Começamos bem Bola preta Bola preta Quem é que é o monstro Quem é que é o monstro Matou na caixa Quem Quaresma Tá bom Ponta direita Vai somar Português aí Quaresma Que está sem clube atualmente Provavelmente Acho que ele está na Liga Italiana Quaresma Seja bem vindo monstro Primeira bola preta aí Já para fazer O Joaima O Nike Ficar mais fortalecido Do MyClub Salve aí para a galera do resenha Molecadinho aí Que está todo dia Trocando ideia comigo aí Salve meu parceiro Fabião do Paneláticos Brother Alex Castaneda Que está voltando aí Está de volta Fábio também Que é muito bom Tem esses caras de volta aí Fábio que Voltou a postar vídeo Rogério Hélio também Que é monstro Outra bola preta Tamo bem Tamo bem Chuteneira Mizuno Eita Olha o Honda Boa 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 Já tem uma reserva de luxo Aí para o meu parceiro Vigo Mandei esse Vigo aí Tá bom Tá bom O Joaima está começando a ficar mais fortalecido Vamos ver quem é a fera Vamos ver quem é a fera Que vem para nós Vamos lá Vamos ver Vamos apertar aqui no começo Tem muita bola preta lá no fundo Vamos ver se vem Vamos ver se a gente dá sorte Passou da prata Menos mal Opa Bola preta novamente Quem é o monstro Quem é o monstro Dominou na caixa Pus no chão Quem é Rob Abiane Joga no Inter de Milão aí Tá bom Vai somar também Vai somar É monstro Velocidade tem pouco Menino hein 91 de velocidade Tem pouca velocidade E o Joaima vai Figo agora tem para quem lançar Corredia total Felipe Ventura ali Mais um Vamos ver quem é a fera Quem é que vem Vamos ver Vamos ver Agora é pedir demais né cara Três bolas pretas Já tá bom demais Três bolas pretas aí O que vem agora é lucro Se tem bola prata Se vir eu vou agradecer Vamos lá Vamos ver quem é que vem agora Vamos ver quem é que vem Opa Bola dourada entre as pretas Vai tá bom cara Quem é Chuteira da Nike Matou na caixa Quem é Ó Vai Mendel Parceiro aí do Mavuba Então reserva do Mavuba Grande Mendel Chileno aí também Joga muito Joga muito mesmo Tá bom Vamos ver o MyClub Vai ficar no time O time já tá bem fortalecido O Joaima United E vamos aí por 100% Vamos ver quem é que vem né cara Vamos ver se a gente consegue Mais um Grande jogador aí Pelo menos a garantia Que é bola preta né A gente vai gastar 10 mil GPs Vem gastos né Bola preta aí garantia Mais uma bola preta Vamos ver quem é que vem Vamos ver quem é que vem Opa Vamos ver Chuteira da Nike Matou na caixa Quem é? Rá Felipe Coutinho Cara Queria tanto esse cara Do meu time principal Mas vem no OneNight E tá bom demais Já é OneNight E tá bom Felipe Coutinho Bom aí agora galera Vou lá pro meu time principal Rodar os agentes lá Eu não consegui ganhar O agente Do Da Copa lá Do ponto computador Cara Mas Vamos lá Vamos rodar o que a gente tem Consegui os 3 e mais Ah é Vamos aí rodar primeiro aí O agente Diário Que a gente ganha aí Vamos ver quem é que vem aí Na campanha Da UEFA Champions League Todo dia que eu vou sem entrar Eu acredito eu Que não é acumulativo Esse agente não hein galera Pra galera que pensa em Acumular aí Cara Eu acho que é Você já é Você já ganha Nossa Passou da bola preta Quem é que vem cara Quem é que vem Matou na caixa Opa Fabuloso Vai servir Tô montando Vou montar um time brasileiro Com meu time principal Contratei o Tite Vamos ver se eu monto Um time brasileiro 100% brasileiro Um time 100% brazuca Pra mim jogar aí Tá bom Dois Fabiano Vai somar também Vamos ver agora Olha lá Três agentes Vamos rodar mais quatro Vai ter um Boa Opa Peguei pra galera aí Ser bom Boas contratações Vamos ver quem é que vem agora Começamos de bola dourada É que meu time tem muita bola preta também Mas Vamos ver Tomara que venha jogadores Bom pra somar Ó Max César aí Zagueirão do Milan Francisco Max César aí Joga no Milan Bom Vamos lá Vamos ver Tô vendo uma bola preta É garantida né Só de não vir bola prata Já tá de bom tamanho Se não vir bola prata Já Representa Passou da Nossa Nossa Mano Passa da preta Estrela da Adidas Dominou na caixa Quem é que vem Por disso Zagueirão argentino Que joga no Genoa Tá bom Mais um Mais um É pra me montar um time Da Liga Italiana Quem sabe né Da Liga Espanhola Tô pensando aí Vou ver Tô com bastante jogadores Tem mais de 100 jogadores Vou montar alguns times aí Depois aí galera Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês aí Vamos ver quem é que vem Vamos ver quem é que vem Passou da prata Vem pelo menos dourada Menos mal Chuteira da Nike Quem é o garoto Dominou na caixa Ó Santon Santon Lateral escrito Agora lá na Internacional Só bola dourada Só bola dourada Tá bom Tem muito bola preta Também nesse meu time Vamos lá Pelo menos 100% Vamos ver se a gente tira Algum jogador aí Um jogador que É presente aí Vamos lá Vê quem é que vem Quem é que vem O Javier tá em qualquer lugar E já tá do bom tamanho Jogou Parou ali Opa Jogueirinha da Mizuno Ah É o Honda Mais uma vez o Honda Tirei o secundário Tirei aqui no primário Tá bom Valeu galera Abraço Pra fazer Bateu 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 Travou É isso aí galera Comentem Avaliem Que eu não vou mais fazer avaliação Sobre isso cara Mais uma vez Como diz o ditário Diz que o raio Não cai duas vezes No mesmo lugar Tá aí Comentem Avaliem Deixa o seu like Se a gente merecer O canais parceiros O link vai tá na descrição Me siga no Twitter Arroba Leo Joaima 2014 No Facebook Leo Joaima 2015 E é isso cara Eu não tenho mais o que falar não Eu só vou postar os vídeos agora Eu só vou trabalhar E Tentar fazer o meu melhor Pra vocês Desculpa a demora Na postagem dos vídeos Tô alinhando as minhas coisas Aqui galera Como eu tô no meu trampo novo É Minha escala é 4 por 1 Então Só tem uma folga Dificilmente Às vezes eu vou 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 ficar faltando um dia Ou outro De postar vídeo Mas O importante é isso Salve pra galera do resenha Aquele abraço aí Fiquem na paz E Deixa o comentário aí galera E aí